Fica aí, fica aí Se quiser, vira as linhas das mãos pra baixo Pra cá, pra cá Aí, oi, ficou o cheiro Carrega pra baixo Fica aí, João Fica aí, João Ajeita as penadas 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 Atenção, atleta Patrinho de Oliveira Direito de aquecimento O coordenador é de número 4 Ajeita as penadas Ajeita as penadas Fica aí, já pro meio Já pro meio Já pro meio Calma 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 Começou, começou Ajeita, ajeita Ajeita as penadas Vai, 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 vai Não para muito aí não, ai, vamos lá Isso aí, calma Tem que ter um moleque que tem a gente aí Não aceita, não aceita Briga, 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 briga Ativa aí, cara Aí Acuda a perna dela aí, não deixe ele acreditar não, né Boa Muito bom A vantagem, a vantagem Ajeita, ajeita Vamos lá, vamos lá De novo, de novo Ajeita, ajeita Ajeita, ajeita Ajeita, ajeita Pressiona o cara, pressionei a ele, porra Aí, 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 aí Ajeita, ajeita Ajeita Da passava, ajeita Ajeita Cura de novo, né Tem que ter um time para quê? Não tem tiro pra lá, não! Subiu no meio, atira! Derruba a mão! Puxa pro meio, ô! Subi, 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 subi! Vamos subir aí, bora, bora, bora! São um, dois, eles passando! Passa pro meio! Tem que parar, né? Tem que parar pra fazer alguma coisa aí, pô! Descubar daí, cabra! Vamos subir! Vamos subir! Gira o pulso! Gira o pulso! Calma! Calma! Vai ser ar, gente! Vai ser ar, gente! Mais aqui, cara! Tem que parar, né? Para o lado, premiação. 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 Porque do lado, premiação. Para o lado, premiação. Letícia, cuidado para não fechar o grau Não tem nada aí, a cabeça está saindo ali Não tem nada aí, professor 6 minutos, não tem nada Não tem nada Atenção para a chamada, juvenil, feminino, azul, leve Área de aquecimento, corretor acima Não tem, mas não tem nada Você está importado, vai acabar se sentindo Atenção Dois e vinte, Pedro, dois e vinte Isso, mantém, tensão, tensão Vai cansar, isso aí, mantém, mantém O tempo todo aí, não vai dar nem a mão Letícia, o Inês tem que tirar a cabeça, Letícia Vinte o braço dela, está se sentindo, que é seu nome aí, está se sentindo Pega a mão, atenção, o tempo da luta Começa a tentar ganhar e começa a direcionar seus pontos para trás O quadril dela, vai quebrando Ela já está caçando na frente da perna Já morreu, Letícia Vem, vem vir, já morreu Atenção Mantém, 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 um minuto Atenção Roberto Carlos de Oliveira, da equipe Rato Grosso do Dizem Atenção 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 Tira a cabeça Vitor Roberto Vai, 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 vai Vai ser fechado, Letícia, vai ser fechado Vai, 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 vai Eu tenho que devolver os dois para ganhar a luta, cara Um minuto Põe a mão na ponta do joelho dela, Letícia Vai, 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 vai Vai, 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 vai Letícia, essa mão livre na ponta do joelho dela Puxa o braço baixo O braço do cliente, puxa para você Aê Boa, linda Bora, Pedro Tá tudo igual, está ganhando agora Presta atenção, sobe, sobe, sobe Sobe, 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 linda, moleque Linda, 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 linda Continua, não para Aê, tem que passar, aê, está duas montanhas atrás 25 segundos que você é campeão, cara Mantém, mantém, mantém Vai, 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 no pé Sobe, sobe, sobe Se for chutar, sobe Vamos, aê, vamos, aê Vamos, aê, ataca, ataca, ataca Não para, aê Vai para as costas, vai para as costas 5 segundos, 10 segundos, 10 segundos Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, fica, fica 5 segundos, cara, fica campeão Bora, 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 bora Fica, 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 fica Isso aí, moleque Pula, pô Bora, 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 bora Vamos agora, bora, bora Vamos agora, bora, bora 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 Obrigado.